Olá, ouvintes do nosso Drinquezinho! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Carla Moraes. E aqui é a Juliana Gibiziez. E hoje a gente tem mais um caso muito especial para vocês. E hoje a gente vai ter a presença de uma apoiadora do nosso canal. É a Lani, lá do Recife. Oi, Lani! Oi, Carla! Oi, Ju! Tudo bem? Tudo! A Lani já é fã do nosso Drinquezinho há algum tempo. E agora também ela é nossa apoiadora. E a gente estava com esse caso aqui na gaveta. Já estava com ele há algum tempo querendo gravar. E aí eu falei, vamos chamar alguém. Porque esse caso, vou deixar os ouvintes assim, chocados. Porque ele tem assim, aqueles plot twists inacreditáveis. Ele é cheio de camadas. Do jeito que os ouvintes do Drinquezinho adoram. Nossa senhora, já estou tensa. E é um caso da Austrália, né, Carla? Que é bem interessante. Que sai um pouquinho daqui nos casos americanos, brasileiros. Então vamos lá para o outro lado do mundo contar um caso que poucos ouvintes vão conhecer. De repente nenhum vai conhecer. De repente não vão conhecer também. E a Lani era super crimiseira, que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Mas eu acho que esse ela não conhece. Também acho que não. Ai meu Deus, vamos lá. Então vamos lá. Eu vou começar aqui. Aí você pode reagir, você pode parar quando você quiser, tá bom? Não tem regra, tá bom? Fechou? Calma, não falou muito. Eu sou geminiana. Nossa senhora. Também. E educada. Então vamos lá. A gente vai contar a história da Carolyn Watson e do Julian Bushwald. Eles eram dois pombinhos, dois namoradinhos da Austrália, cujas vidas mudaram no ano de 2008. A Carolyn tinha apenas 17 anos e o Julian tinha 25. As duas famílias eram muito cristãs e apesar ali da diferença de idade entre eles, o relacionamento era aprovado por quase todos ao seu redor. Isso era muito comum naquela comunidade. Tanto o Julian quanto a Carolyn passavam a maior parte do tempo na igreja, eles eram muito devotos e o comportamento deles falava muito sobre essa relação que eles tinham com Deus e com a religião e tudo mais. O casal nunca se beijou ou abraçou. Na verdade, eles apenas deram as mãos e eles concordaram em adiar todas as demonstrações de afeto até depois do casamento. Acho que isso é muito comum até hoje em dia. A gente está falando de um caso que aconteceu em 2008, que é um caso recente. Mas era da religião deles, era do costume deles, namorar, simples namoricos, de pegar na mão e tudo mais. Mas nem beijo na boca eles davam, apenas mãozinhas dadas. Confira em qual a idade deles, só para saber se a gente aqui é muito avançado. Eles têm quantos anos mesmo? Tá, a Carolyn tinha 17 anos e o Julian tinha 25. Mas eles eram muito religiosos e o motivo pelo qual eles não tinham intimidade eram motivos religiosos. A religião deles, a família não permitia. Mas assim, estava tudo bem para eles porque eles planejavam se casar em breve. Na verdade, quando a Carolyn fizesse 18 anos e terminasse a escola, o plano era do casal se casar e finalmente ter tudo o que um casal tem e ter as demonstrações de afeto e beijo e abraço e tudo isso. Então, eles planejavam muito em breve oficializar esse relacionamento. Então, para as famílias, até então é o melhor dos mundos, né? Porque ambos têm a mesma... O que é que aconteceu com esse povo, pelo amor de Deus? Vamos lá. E assim, eu sei que a Alane está curiosa e do outro lado, querendo saber para onde essa história vai levar, porque realmente parece uma história de amor muito bonita, mas alguma coisa vai acontecer. Na verdade, vai acontecer um sequestro insanamente bizarro que se transformou em uma caçada internacional. Então, vamos lá. Esse caso, assim, tem muitas coisas interessantes. Tem desde drama de namorados até mesmo culto satânico. Está preparada para isso, Lana? Vamos lá, vamos lá. Sinto que ela está perdida. É, sinto que eu ainda não liguei os pontos de como vamos chegar com esse casal tão apaixonado, dando tudo certo. Não é? Então, vamos lá, Ju. Muito religiosos e focados, Caroline e Julian seguiam orando vigorosamente, estudando muito e esperando o tão sonhado casamento. O casal de pombinhos passava o tempo fazendo caminhadas e piqueniques, passeios de casal de namorados, mas sempre com regras muito rígidas e quase sempre sobre o olhar dos pais. Mas, às vezes, se aventuravam dirigindo pela cidade. E no dia 4 de março de 2008, começou como um dia normal, que teria um passeio e iria terminar com um piquenique romântico. A família de Julian tinha uma propriedade com cachoeira e ele queria levar a namorada para lá. E, embora a região fosse pitoresca e romântica, era a Austrália rural. As noites podem ser muito perigosas. Existem cobras, aranhas, cangurus, todos capazes de atacar uma pessoa violentamente. Então, planejaram voltar para casa às 15 horas, antes do pôr do sol. Julian pegou Caroline e eles dirigiram até a cachoeira. Eles eram tagarelas, alegres e felizes. Pareciam um encontro divertido. Tá tudo muito bom, né? É, tô achando tão lindo. Tô achando... Tô parecendo um conto de amor, até então. Isso é um podcast de amor, gente. É, a gente mudou agora. Amor, não brinca no amor. Não tem mais crime. Vou dizer até às minhas amigas que não gostam de crime. Venham assistir, que a história é linda. Pelo menos nos primeiros minutos. Então, a gente já vai avisar que não é uma história de amor. Por enquanto é, mas não vai ser mais. Minha Deus, já tô assando que é esse menino. Mas vamos lá. Eles estavam dirigindo a caminho ali do local do piquenique. Quando o Julian parou o carro. O Julian era aquele cara que gostava de caçar, gostava de pegar animais. E ele viu um animal morto na beira da estrada. E ele decidiu parar pra ver o que que era. O Julian, ele tinha um hobby meio estranho. Que era investigar essas mortes na estrada. Ele adorava pegar ali os pedaços de carne. Ver que animal que era. Como que ele foi morto. Se valia a pena cozinhar. Então, isso é bem comum, né? Você vai lá, você vê tipo um cervo morto atropelado. Aí a pessoa vai lá. Pega a carne. Corta. Mas vai pra casa pra comer mais tarde. Olha, eu conheço uma pessoa que fazia isso. Chama Jeffrey Dahmer. A gente acabou de falar sobre isso. Nossa, deu ótimo. Assim, acho que tem pessoas boas que tem esse hábito de ir lá e pegar essa carne pra jantar. Não vamos julgar, não vamos generalizar, né? É, e tem pessoas como a Juliana mesmo falou, como o Jeffrey Dahmer. E o Julian tava lá. Ele viu esse pedaço de carne. E ele tava lá vendo que bicho que era. Pegou seus utensílios ali pra cortar, pra levar a carne pra casa. E quando ele tava lá, do lado de fora do carro, olhando esse animal, um homem mascarado ter entrado no carro e amarrado a Carolyn com fitas adesivas. Esse homem tava vestido de preto. Ele aparecia muito ameaçador. E ele tinha uma máscara, aquela balaclava preta, cobrindo o rosto. E ele puxou a Carolyn pra fora do carro, jogou ela no chão e ameaçou ela com uma faca afiada. Nossa, eu não sei porque eu tô achando que tem cheiro desse menino. Como? Do Jeffrey Dahmer? Não, tô achando que é o namorado. Tô sentindo a energia dele. Será que eu tô errada? Vamos continuar. Não, mas vamos. Alguém puxou ela pra fora do carro, jogou ela no chão e ameaçou ela com uma faca afiada. Enquanto a Carolyn se preparava pro pior, ele cortou as suas roupas e deixou ela lá. E ficou observando ela nua, jogada no chão e desesperada ali por alguns minutos. Depois ele pegou a Carolyn, colocou no porta-malas do carro, mas antes ele teria tirado todas as suas peças de roupa, jogou ela, trancou ela no porta-malas e partiu com pressa. E tava muito frio naquela noite, tava congelando e a Carolyn estava nua. E o namoradinho dela ficou lá. Esqueci o nome dele. Isso. Enquanto isso, né, o namorado, o Julian, teria ficado no local, no meio da estrada, enquanto a sua namorada era sequestrada. O sequestrador dirigiu por um longo tempo e quando o carro parou, Carolyn estava cansada e apavorada. Carolyn não sabia porque foi sequestrada, quem a sequestrou ou onde ela estava. Ela também estava preocupada com o namorado, que estava sozinho numa estrada isolada e rodeado pela floresta. Carolyn acreditava que era o fim para ela. Ela pensou que seria morta em algum lugar remoto onde ninguém pudesse encontrá-la. Ou talvez os animais se alimentassem dela e as pessoas encontrassem apenas seus ossos. Sim. E o sequestrador, Lani, ainda pegou uma pá e começou a cavar uma cova. E a Carolyn, claro, ficou aterrorizada, implorou para que ele a soltasse, mas o sequestrador não deu atenção. Ele continuou cavando e ele parecia estar muito cansado, exausto, mas ele seguia cavando. Enquanto isso, a Carolyn fazia a única coisa que ela podia fazer, que era o quê? Rezar, né? Rezar e implorar para viver. Exatamente. Então, assim, a Carolyn estava nesse lugar isolado, com um cara com uma pá, cavando ali por várias horas. E ela estava sozinha, desesperada. Pensando que era a tumba dela, né? Como é que se chama? A cova dela, no caso, né? Exatamente. Só que aconteceu alguma coisa. O sequestrador, ele, de repente, largou aquela pá ali e saiu. E a Carolyn ficou meio confusa, sabe? E ela não sabia muito o que fazer com a situação, porque estava tarde, estava frio, ela estava nua, sem roupa e estava amarrada. Então, ela não conseguia nem se mover, ela não conseguia escapar e estava, assim, na frente de uma cova recém-cavada, que provavelmente, como você falou, seria onde o seu corpo seria enterrado, né? Meu maior medo é essa cena. Quando vejo que eu vejo uma cena dessa, que a pessoa fica olhando cavar a própria cova, a ave maria fica pensando, o que é que se passa na cabeça de um ser humano desse? Você saber que está ali sendo... Não. É o sadismo, né? Eu acho que é para fazer a pessoa ficar desesperada. E o medo de ser enterrado vivo, né? Não, imagine, meu Deus do céu, também tem um pavor. Quando eu vejo algum filme ou qualquer história em que a pessoa é enterrada, tem até um crime de uma menina de 10 anos. Vocês contaram ele? Não, a gente contou um outro caso de um casal que foi enterrado vivo. Vou pegar aqui o nome. Ah, nossa, dos velhinhos, né? Dos velhinhos. Dos velhinhos, exatamente. E invadiram a casa dele, que era amigo, né? Pediram ajuda, eles foram bem bacanas, né? Ah, eu fiquei foda daquela menina também. Deus do céu, que menina ruim. Que menina ruim. Ela foi condenada à morte. Foi péssima, eu fiquei com muito... Eu sabia que até o final eu fiquei esperando que... Alguma, pelo menos um ia dar certo. É o episódio 69. Quero ir em Red Summoner. Ah, péssima, péssima, menina ruim. Exatamente. Muito triste ser casa. Bom, relembrando, só para você lembrar. Então, ela estava lá nua, amarrada, com uma cova na frente, recém-cavada, mas ela não conseguia escapar nem correr, né? E ela ficou lá como uma isca, né? Tipo, presa, sem conseguir escapar. E ela tentou entrar no carro para se aquecer, porque ela estava sem roupa, como a gente falou, esperando que alguma coisa acontecesse, mas também estava tentando se soltar, porque ela estava amarrada com algumas fitas adesivas, né? E depois de um tempo, ela estava lá dentro do carro, encolhida, com frio, em pânico, quando ela ouviu alguns barulhos. E ela achava que era o sequestrador que estava voltando. Então, ela estava com muito medo. A pessoa não acha nem que é ajuda, né? Está tão traumatizada. Não tem a gente, mas não, só. Exatamente. E quando ela estava lá, ela ouve esses barulhos, e era quem? O seu namorado. Era o Julian. Ele, então, tira a venda dos seus olhos, ele também estava nu, estava com algumas marcas no seu corpo, dizendo que ele também tinha passado a noite preso, amarrado na floresta, mas que o Julian tinha conseguido se soltar, e que agora era preciso muita cautela para os dois fugirem, porque o criminoso poderia estar ali por perto. Ele, então, ajudou a Carolyn, a namorada, a se soltar, e com muito medo e nus, os dois correram para longe dali. Estou desconfiada desse namorado. Ele andou quanto para chegar até ela? Eu já fico pensando assim, eu como advogada, tem que ver se deu tempo. Que machucada é isso? Dá para ele ter andado isso todinho? Não, posso estar julgando ele errado, mas vamos lá. Vamos lá. Então, o Julian disse para a Carolyn que quando ele estava lá cortando o animal morto, ele ouviu barulho de folhas secas sendo esmagadas. Pareceu ser passos pesados correndo na sua direção. E antes que o Julian pudesse reunir coragem e equilíbrio ali, forças para ver quem era, ele foi nocauteado. era um golpe certeiro na sua cabeça que o teria deixado desacordar. E ele teria passado a noite também nu, também parcialmente amarrado, e parecia estar bastante abalado. Mas ele ficou aliviado ao ver a sua namorada sã e salva, mas agora os dois estavam sozinhos, sem roupas, e seguiam em fuga ali, num lugar distante, que eles não sabiam onde era, e também não sabiam nem para onde ir, sabe? E era a primeira vez que eles se veiam nuis, né? Menina, pensei isso agora, e eu estou a acreditar, mas não sabia se era para comentar. Eu disse, olha como é que eles vão se ver nu, coitados. Numa situação horrível. Mas tá bom. E o Julian falou para a Carolyn que achava que eles tinham sido abduzidos por um culto satânico que teria levado eles para o deserto, e ele falou que o sequestrador era uma pessoa bizarra, e que ele estava muito amedrontado. E o Julian relatou que o que ele viu não era algo de Deus, e que deveriam tentar fugir dali e lutar por suas vidas, e assim eles fizeram. Então, depois de algumas lágrimas de comemoração de felicidade, depois desse reencontro, os dois traçaram um plano, que era libertar-se e correr. Então, o casal presumiu que o sequestrador voltaria para matá-los. E eles ficaram pensando por que o sequestrador se daria o trabalho de sequestrar os dois, tirar a roupa deles e cavar uma cova se não tivesse o plano de matar a Carolyn, por exemplo. Não roubou nada, né? Aparentemente, só fez a maldade e foi embora. Exatamente. Então, assim, felizmente, para eles, o sequestrador teria deixado cair uma faca antes de ele ir embora. E essa faca era a que ele usou para ameaçar a Carolyn e para cortar as roupas dela. Então, eles pegaram essa faca para cortar as cordas, as fitas adesivas, e se libertar. Em seguida, eles correram para o carro que estava ali parado, o carro deles, para tentar ir embora. Mas eles não encontraram as chaves. Então, eles falaram, então a gente vai ter que andar. Então, eles resolveram caminhar. Mas, como eu falei, eles não sabiam onde eles estavam, não sabiam para onde ir. Eles estavam, assim, totalmente isolados e não acharam a chave do carro. Então, botaram e foram a pé. E pelados, minha nossa senhora. E pelados. Jesus. Que situação. Enquanto isso, os pais dos dois estavam desesperados, claro. Não era característico de Julian ficar fora por horas sem avisar seus pais. Nem ele, nem Carolyn atendia suas ligações. A mãe de Julian também andou por sua propriedade esperando encontrá-los em algum lugar. Mas ela só encontrou uma peça estranha. Era uma garrafa de vidro com uma carta dentro. Ao abrir a mensagem, o pânico tomou conta dela. A carta dizia que as ações da família irritaram algumas pessoas. Então, eles sequestraram seu filho e sua namorada. O sequestrador alegou que iria devolver o casal em segurança somente se ela cooperasse com ele. O sequestrador queria que a mãe de Julian não acionasse a polícia e não dissesse uma palavra a ninguém. Ele também ameaçou de matar a garota, torturar o garoto e sacrificá-los a seus deuses se eles não fizessem o que lhe foi pedido. A cara da Lana está demais. Eu estou chocada. Manda para a mãe dele. Eles têm o poder? A família? Alguma coisa para irritar? Então, a família dos dois era muito religiosa e essa carta, que essa carta era cheia de mensagens, de coisas satânicas, tinha tipo pentagrama, tinha umas coisas bizarras essa carta. Não era somente uma simples carta. Era uma carta com vários símbolos estranhos e dizia que, assim, que a religião deles, que o que eles faziam era contra o que o sequestrador queria, que o sequestrador não gostava, que o sequestrador não queria que eles fizessem os atos religiosos deles e que, por isso, eles seriam punidos, digamos assim, tá? Então, nossa, eu tô na dúvida agora se eu acho que é ele ainda. Tô muito confusa. Vai continuando que eu vou tentando aqui desbravar. Tá muito complicado agora. Por que era intolerância realmente? Talvez eles ficassem pregando e aí o pessoal... Não sei. Tô... Tô achando que é isso. E eu querendo culpar o culpado do namorado. Eu sempre acho que o namorado é o culpado. Então, como a Carla comentou, a carta estava coberta de símbolos e pentagramas satânicos e isso aterrorizou a mãe de Julian. E para tornar as coisas ainda mais bizarras, a família de Carolyn também recebeu uma carta semelhante. A carta coberta de símbolos afirmava que os cristãos eram seus inimigos e que famílias como a deles estavam causando problemas. Apesar das ameaças, a mãe de Julian foi imediatamente à polícia e começaram as buscas pelo casal. Bom, a primeira coisa que a polícia fez foi ir até a igreja que eles frequentavam para saber mais sobre as famílias. Afinal, eles passavam a maior parte do tempo ali na igreja. Mas o pastor tinha um ponto de vista diferente. Ele acreditava que a história de Satanás, a história de mensagens satânicas na carta não tinha nada a ver, que era apenas um disfarce. O pastor disse casualmente ali para a polícia que acreditava que o Julian e a Carolyn haviam fugido para ficarem juntos. Eles conversavam muito sobre casamento e que eles provavelmente mal podiam esperar o dia desse casamento. Então, eles não conseguiam nem esperar quando a Carolyn fizesse 18 anos então ele achava que uma fuga era algo possível e que eles tinham tramado essa fuga. Além disso, o pastor presenciou várias vezes o casal apaixonado discutir sobre quando casar. Porque o Julian queria se casar rapidamente, mas a Carolyn queria terminar os estudos, queria terminar tudo que ela tinha que fazer na escola, se formar, para depois finalmente se casar e ter aquela vida de casal. sensata, né? Uma menina sensata. Exatamente. Bem sensata ela. Mas, de qualquer maneira, essa história que o pastor achava que era um disfarce, que era alguma coisa que eles estavam tramando entre eles, não fazia muito sentido para a polícia, porque eles pensaram assim, por que o casal precisaria de uma história tão elaborada, porque a Carolyn faria 18 anos em poucos meses, eles não precisariam esperar muito para esse casamento, né? Então, assim, na cabeça deles uma fuga não fazia tanto sentido. É, deu trabalho. Você falou, eu também estava pensando, quando fazia, tudo vai fazendo sentido, cada pessoa que fala uma coisa faz um sentido. Quando ele falou, pode ser um plano deles, eu já tinha pensado que podia ser, mas realmente um plano muito elaborado para uma coisa que não precisaria, já que eles poderiam casar em breve. e ela, pelo que eu estou entendendo, nem queria casar tão rápido assim. Só se fosse ele que estivesse no pé dela. Não sei, vamos lá. A polícia precisava desesperadamente de respostas, que levaram uma semana para serem obtidas. Julian e Carolyn estavam num local muito isolado e tiveram que caminhar por dias até chegarem a uma fazenda. Eles estavam em péssimos estados, queimados de sol, desnutridos e desidratados. Ambos apresentavam bolhas e cortes por todo o corpo. O fazendeiro os encontrou e levou imediatamente ao hospital, onde a polícia e seus familiares foram informados. A polícia interrogou Julian e Carolyn e eles contaram a história maluca. Embora Julian não se lembrasse muito, Carolyn contou a eles todos os detalhes. agora a polícia tinha um sequestrador para procurar, embora obtivessem poucas pistas. Eles vasculharam a área indicada. Carolyn contou à polícia que eles tiveram que lutar contra aranhas e cobras para se manterem vivos. Também estavam congelando e eles estavam nus. Meu Deus, ainda nus, não é uma semana. Coitada, meu Deus do céu. No frio. Sim. E a Carolyn também se lembrou e contou nesse depoimento como as noites eram frias e tenebrosas. Eles estavam ali perdidos e isolados em algum lugar que eles não sabiam. Mas ela também se lembrou como o Julian havia repetidamente sugerido que eles fizessem sexo para se manterem aquecidos. Ele argumentou que não era mais um pecado porque Deus entenderia a situação deles. Mas a Carolyn rejeitou a sua sugestão. Ela desejava ser uma cristã devota. Ela queria esperar até se casar. Nossa, está vendo que eu achei esse Julian estranho desde o começo. Mas vamos lá. E aí, como a Lani já está ali captando, depois de algum tempo não havia nenhum suspeito. A investigação apontava para uma pessoa, para o Julian. Parabéns para a advogada. Eu senti o feeling que esse homem não prestava. Né? E tanto as ferramentas, ou seja, a pá, a faca usada pelo sequestrador era do carro do Julian. Então, assim, por que um sequestrador estaria tão despreparado, né? Por que que ele convenientemente deixou uma faca cair para o casal escapar, né? Por que que ele faria isso? E outra coisa, como que o Julian encontrou o exato lugar onde a Carolyn estava presa, né? Porque o sequestrador teria dirigido por um bom tempo, eles estavam ali no meio do nada, como que o Julian teria encontrado ela lá amarrada, né? Muito surpreta. Foi a primeira coisa que eu te confirmei, eu falei, como é que pode? Uma distância de muito tempo, esse homem todo machucado chegar andando no capenga até a menina, tá muito estranho essa conversa, agora não me diga que ele fez estudinho que é pra ter uma noite não, com a menina não, não é possível. Aí é por isso que eu vou lhe dizer, esse, arrumando esse menino, não é possível, que crime elaborado aí, que pra isso rapaz, não. Não é? E vou te falar, Lani, no começo até a polícia acreditou em tudo, porque tinham aquelas cartas encontradas nos pais, na casa dos pais do Julian, na casa do pai da Kelly, e tinha todas aquelas inscrições com ameaça, e tinha aquelas marcas que eles falavam que eram coisas satânicas, então assim, no primeiro momento até fez sentido essa história que eles contaram, mas depois quando eles viram a faca, quando eles pensaram como você, como é que ele caminhou tantos quilômetros e por que ele encontrou ela e não outra pessoa, né? Então a polícia começou a confrontar o Julian com essas suspeitas, e aí, quando a polícia confrontou, ele explodiu e confessou, ele contou tudo. O Julian confirmou que ele era o sequestrador, que ele mentiu sobre ali o animal morto, pra planejar esse sequestro, ele meio que deixou um animal atropelado lá horas antes, e cavou aquela cova pra assustar a Carolyn, né? E quase que ele matou ela mesma de verdade, porque ela passou noites com frio, com fome, tinham aranhas, tinham cobras, e aí a polícia falou, mas por que que ele fez tudo isso? E ele fez isso pra persuadir a Carolyn a fazer sexo com ele. Não, eu falei aqui, mas eu tava acreditando que ainda tinha outro motivo, porque não era possível que o homem fez isso tudinho, não, é, E que mulher queria fazer sexo numa situação exato, a mulher com medo, assustada, machucada, não, esse homem é um doente, pelo amor de Deus. Não, pra mim, esse não é o motivo, pra mim ele queria aterrorizá-la, e ele tem um sadismo. Exato, ele é sádico, né, ele é sádico, porque... Ele é sádico, ele é sádico, é, não é assim que se convence uma mulher a ter sexo. Não, esse caminho dele, por favor, ouvintes, homens, não, esse caminho está erradíssimo, pelo amor de Deus. É que eu acho que assim, ele já devia ter tentado todas as formas antes, né, de convencer a sua namorada ali de deixar o celibato pra trás de uma vez por todas, e realmente partir pra essa relação com ele, mas acho que ela realmente, ela era uma pessoa muito certa nas ideias, ela, não, eu não vou, eu não quero. Então assim, ele já tinha tentado de tantas formas que ele falou, vou ter que planejar alguma coisa sinistra. Nossa! Mas faltava muito pouco! Ela já ia se casar, ela tinha 17, eles iam se casar aos 18, não faz sentido nenhum, ele é sádico, ele queria machucá-la, ele queria... Estou impressionada, não me diga que ele perdoou ele, viu, por favor. se tiver que... De verdade, não, mulheres não me decepcionam. Aham. Caroline nunca concordaria em dormir com ele antes do casamento, e Julian estava desesperado. Ele presumiu que se a despisse no frio, poderia forçá-la a fazer sexo para sobreviver. Não faz o menor sentido isso? zero sentido. Não. Mas no final, Caroline permaneceu fiel às suas crenças. Ela lutou contra o frio e contra Julian e permaneceu forte. A dupla passou seis dias e noites vagando nus pelo mato com apenas um saco de dormir e algumas roupas que Julian milagrosamente teria recuperado. Né? Nossa! Tipo assim, eles estavam nus, mas durante a fuga ele foi lá e encontrei as suas roupas, meu amor. Tipo assim, encontrei um saco de dormir. Que coisa, né? Mais preparado do que ele. Não. Estava muito estranho o meu. Estava muito preparado esse homem para esse sequestro. Ave Maria. Estou preocupadíssima. Minha preocupação de verdade agora é se essa mulher perdoa ele. Eu sou capaz de ir lá. Sou capaz de ir lá. Dá um estapa nela. Compro minha passagem. Então assim, Lana, a Carolyn, ela realmente amava o namorado. E ela realmente queria se casar com ele assim que ela fizesse 18 anos. Ela queria ter um final feliz para sempre com ele. Mas ela realmente nunca esperou que ele a colocasse em perigo e a traumatizasse por pura diversão, né? E o abuso físico, mental e emocional do Julian foi demais para a Carolyn. Então te recebo. respondendo, ela não continuou com ele. Karen, muito obrigada. De verdade. Por ter honrado, né? Porque se eu me faltava, se eu me faltava, eu ia ter ficado com esse homem, né? Porque eu ia dormir com a faca debaixo do meu travesseiro. Isso é um louco. Né? Pelo amor de Deus. Bom, o Julian foi acusado de sequestro e ele foi libertado sobre fiança logo em seguida. mas o que que ele fez? Ele fugiu do país. E agora vem a parte mais bizarra desse caso. Porque o Julian, ele pintou o cabelo, ele se bronzeou e ele conseguiu um passaporte falso e ele fugiu para a Índia. e depois da Índia, ele pretendia ir para a Alemanha, onde ele tinha alguns parentes. O tribunal, durante as investigações, descobriu mais tarde que ele havia obtido um passaporte indiano falso, tingido o cabelo de preto, escurecido as sobrancelhas para fugir da polícia e para se misturar entre os locais. Mas, gente, vejam as fotos lá no Instagram, por favor, porque ele é louro de olho claro e a coisa mais ridícula é aquele passaporte que ainda está escrito nacionalidade indiano. Eu vou mostrar para você agora, Lani, espera aí. Nossa, eu não estou acreditando, não. E não faz o menor sentido ele fugir para a Índia, porque se ele queria fazer sexo, por que ele vai para a Índia, onde as pessoas são tradicionais? Exato, não vai fazer sexo na Índia, né? Sexo depois do casamento. Por que ele não veio para o Carnaval do Brasil, gente? Eu ia perguntar agora e é porque ele não veio. Eu estou perguntando, esse homem fez sexo? Eu estou até curiosa. Será que ele fez? Eu também. Será que ele está até agora fugindo? Será que ele é virgem? Será que ele é virgem depois disso tudinho? Não é possível. Agora, ele queria com ela, né? Ele queria com ela, né? Será que ele era... Eu acho... Eu acho que ele era um incel. Um virgem total. Porque eu acho que ele não devia pegar mulher nenhuma e apareceu essa carolinha aí na igreja. Ele falou, vou embarcar nessa novinha aí. Achando que ia ser fácil. Só que ela queria casamento, ela queria um relacionamento sério. Aí ele foi levando. Mas, no fundo, no fundo, acho que ele não queria casar com ela. Ele só queria realmente fazer o nada do sexo com ela. Era. Eu acho que sim. Porque se ele quisesse casar com ela, depois do que ele fez, não dizendo que está certo o que ele fez, mas, diante do que ele fez, se era tão desesperador para ele, ele até traía ela, eu acho. Não é? Ele poderia até trair quando for o caso. Ela não quer porque ele praticamente matar a menina. Então, eu acho que é mais realmente por aí mesmo. Eu acho que ele queria... Eu acho que ele ficou focado nela em resolver com ela e talvez depois até dar um chute nela, né? Dizer, ó, tchau. Vai saber. Passa aí, que eu já me resolvi aqui contigo, ó. Tô chocada. E, né, tu falou esse nome desse homem, eu sabia, eu fiquei sentindo. Depois eu fiquei até me sentindo má. Eu disse, eu já tô julgando, mas é isso mesmo. Minha nossa. Mas uma coisa que você falou que eu fiquei pensando, ele poderia fazer igual aquele Travis Alexander, sabe? Do caso da Joe Jerry's, que era todo religioso lá, mas que fosse baixo do hispano, transava com todo mundo. É. Eu pensei, né, gente? Eu pensei. Não querem dizer que tá certo, gente. Ninguém tá dizendo que tá certo, pelo amor de Deus, mas assim, um crime desse, pelo amor de Deus, né? Se ele tá com essa vontade todinha aí, minha nossa senhora, que bizarro mesmo. E ele é que nem eu, ele tem rosace, eu acho, que eu tenho também. Tem, né? Ele tem o rosto. Vamos descrever o casal aí. Descreve pra gente eles, Lani. Ele antes ou depois? Aí eu achei ela fofinha, cara de mais nova, inclusive, né? Ela é aquela carinha de menina, franjinha, aquele cabelo clarinho. Eu achei ela com a cara, sério, não dava 15 anos pra ela. Se fala lá, eu achei ela com a cara bem novinha, né? Essa franjinha, eu acho que talvez deixe ela mais jovem. Ele já aparenta um pouco, ele também não aparenta 25, não. Eu daria menos a ele. Aquele menino mais assim, realmente, cabelinho de lado, né? Um sorriso que eu não sei, por já ser muito habituada no mundo dos crimes e achar um sorriso meio de doido, mas pessoas normais que não vivem de crime podem achar simpático. Agora, ele é louro do olho azul, realmente, e ficou muito bizarro. Gente, ele passou e ele foi. Que aeroporto é esse? Não, gente, olha esse passaporte. Eu vou deixar lá pros nossos ouvintes no Instagram pra esse cara, eles vão ficar chocados. Como que alguém pode olhar pra esse passaporte e achar que esse cara é um indiano? Não olhou, né? Essa pessoa não olhou, ela tava assim, com vontade de largar do trabalho, ela fez um... Nem olhou, com certeza. E ele foi pego lá? Não, ele não foi pego. Ó, vamos terminar o resto da história aqui, onde que a gente tá. E eu curiosa, né? Porque eu sou curiosa. Tá. Deixa eu terminar a história, então. Então, continuando. Isso levou a uma busca internacional e ele realmente foi preso um pouco depois pelas autoridades indianas, mas que já tinham algumas pistas que ele já tava por lá. E ele foi, então, de volta, deportado pra Austrália, onde ele foi julgado e condenado. O juiz sentenciou o Julian a sete anos e nove meses de prisão pelo sequestro de Carolyn. e ele também pegou mais seis meses por ter fugido do país. Foi pouco, né? Seis meses fugindo. Sim. É, ele ficou aí seis anos e meio, né? Atrás das grades. Esse caso aconteceu aí em 2008. Então, desde 2017, ele já tá solto. E a gente não sabe muito do paradeiro dele, tá? Eu pesquisei, tentei encontrar, mas eu acho que ele deve usar um outro nome. Ele não deve mais morar mais no local lá. Será que ela casou? Ela superou? Sim, ela se casou novamente, mas também não tem muita informação. Eu cheguei a ver que ela se casou novamente, que ela superou isso, né? Mas que ela realmente ficou um bom tempo traumatizada. Porque, imagina, ela era uma adolescente de 17 anos, né? E passar por tudo isso, por um pervertido, né? Por um... Quase que um maníaco sexual, porque ele praticamente forçou ela. Talvez ele não forçou fisicamente, mas ele induziu ela com essa mentira, com essa história. Então, a gente tem que fazer... Imagina que loucura. Ele falou pra ela que eles tinham que fazer sexo pra eles se aquecerem, porque tava muito frio. Uma loucura, né? Já se vê que ele não entende nada de mulher, né? Meu Deus do céu. Eita! Por isso que eu acho que ele não conseguia. Teve que pegar uma... Como ela também, que devia ser inexperiente, né? Novinha, nunca devia ter namorado. Porque veja como ele achar que uma mulher... Eu digo aqui pra gente, eu... Vocês são mães também, né? Que vocês falam no... Eu também sou mãe, a gente no dia a dia, todo dia já... Enfim, como é que ele... Um homem pensa que vai fazer sexo com a mulher desse jeito? A gente tudo... Não. Tudo bem, se a sua senhora é novinha. Né? Tem todo um preparativo, gente. É isso? Mas tem todas umas preliminares. Não é assim. Até pra ela, eu acho que ia ser a primeira vez, ela devia querer uma coisa especial, né? Uma coisa romântica, né? Que a gente vive cansada, né? Do dia a dia. A gente já é outro patamar. Mas pra ela, devia ser uma coisa especial que ela ia querer, né? Tu acha que ela não é com medo? Ô, meu filho, pelo amor de Deus. Esse aí é muito amador mesmo. Meninas, eu tô aqui pensando, será que na prisão ele conseguiu transar? Né? Será que transaram com ele? Pode ter sido, né? Eu não sei se a prisão do lar funciona como a daqui, né? A daqui, dizem que que não perdoam, né? Carne nova no pedaço. E eu vou explicar agora, Lani, por que que eu resolvi contar esse caso aqui, que tava aqui na minha gaveta já há algum tempo, que eu já conhecia esse caso. Primeiro que é um caso muito bom, né? E segundo que eu lembrei na hora, quando a gente gravou com a Steph, não sei se você se recorda no caso do culto do Tinder, que a gente gravou como ouvinte, e na hora ela fala assim, ah, parece que tem a libido de dois jovens religiosos que resolveram esperar. E na hora eu pensei, Carolyn Watson e Julian Bushwald, que é, tipo, é justamente o caso, né? De dois pombinhos, dois namoradinhos que resolveram esperar. Mas, assim, na cabeça dela tava tudo bem... Eu amo os comunitários das libidas. Na cabeça dela tava tudo bem esperar pela noite de núpcias, pelo aquele grande momento. Mas na cabeça dele, não. O cara tava ali e criou esse plano maluco simplesmente pra transar com ela. Essa é a grande verdade. Transar. Maluco e burro. Burro. Muito burro. Esse foi um dos mais bizarros que eu encontrei. Eu já vi toda a motivação, mas esse, ele realmente tá de parabéns, viu? Mas eu tô feliz que, pelo menos, ela teve uma segunda chance, né? Sim. Ela tá viva. Ele não, na minha opinião, ele não pagou como deveria, enfim, mas as penas a gente, infelizmente, é isso aí que as leis, enfim, não dá pra discutir isso, mas tô feliz que ela tá viva, né? Com certeza. Pelo menos, ela passou realmente, é um trauma, só Deus sabe se essa mulher se recuperou, psicologicamente falando, mas se ela reconstruiu a vida, já é uma coisa muito boa. Com certeza. E eu também trouxe esse caso, Lani, porque a gente tá contando casos muito pesadões, né? Muito gora, a gente contou casos de canibalismo, casos de culto, de assassinato, de homicídio, só tragédia. Então, eu falei assim, vou trazer um caso levinho, sem nada muito sangrento, sem nenhuma morte, e como você falou, né? Sem morte. Apesar de todo o trauma que a Carolyn passou, ela tá viva e aparentemente tá bem. Acho que é isso que é pra dar uma aliviada, pra gente tá trazendo muito caso pesado, né, Ju? Pra gente saber que, é, nem tudo termina tão ruim, né? É. Pra gente dar uma aliviada, porque a gente só tá contando caso pesadão, demais. Né, Ju? Eu gostei do, eu gostei do, eu vou até olhar aqui, qual foi, que eu vou indicar, dos policiais. Ah, isso é maravilhoso. Sim, o quarteto. Eu falava muito da aliviada das policiais, eu ri demais naquele caso, olha, Deus me perdoe, mas eu ficava... Sim, gente. Nossa, como essa mulher consegue, senhor. Né, eu acho que o Drinque com Crime é o único podcast que fala de libido. É, fala só, eu lembro quando ela falou essa frase, você falou, eu achei engraçado, porque eu ri na hora que ela falou. Tá com a libido, na hora eu fiquei rindo, eu disse, verdade. Não é? E é, o pessoal aqui, esses casos, pelo amor de Deus. Não é? O pessoal é diferente desse mundo, não. Tá todo mundo com a libido lá em cima, né? Eu tô preparando um, que eu acho que vai ser o próximo depois desse, que parece enredo de filme, e tanto que virou uma série, e não é muito conhecida no Brasil, mas parece enredo de filme. Começa com uma história assim que você acha assim, ah, já vi várias histórias parecidas, mas o negócio vai escalando, você fica assim, gente, que coisa louca, louca, completamente louca. Então, aguardem. Olha, eu esperando, demora muito pra chegar de um pro outro, fica ansiosa, todo dia tem que ter um. Não, a gente fica ansiosa escrevendo, imagina os ouvintes. Então, a gente dá spoiler, que é pra galera apoiar a gente, porque dá muito trabalho fazer esses casos pra vocês. aí você vê que a gente vai a fundo, a gente traz aqueles assim, ah, esse aqui ninguém contou, a gente dá pesquisa pra ver se os outros podcasts não contaram. E pra quem gosta do nosso drinquezinho, também pode fazer como a Lani, pode fazer o quê? Um happy hour com a gente, que é ouvir os casos especiais pra apoiador, que é lá no Orelo, né, Ju? Sim, vocês podem nos apoiar por Orelo, que é a única plataforma que apoia os criadores de conteúdo por clique. Sim, e aí já vai ter esse, vai ter o apoio. Já tem o caso exclusivo de janeiro, e vai ter o caso exclusivo de fevereiro aí nos próximos dias, então um por mês só pra apoiadores. Então, assim, imperdível. Apoie as meninas, a gente que é viciada, por favor, não podemos perder o podcast. Sim. Não é não? É mais barato do que televisão e cinema. Sim, é mais barato que uma caipirinha, é mais barato que um shotzinho de drink, então o drinkzinho vale a pena. Com certeza, aqui, então, os bares daqui que são caríssimos, viu, os drinks é bem mais barato. Com certeza. Então, vou falar as fontes do caso de hoje. Eu pesquisei no Medium, no Harrods Australia, no ABC News Australia, e acho que é isso, Ju. O que você achou do caso de hoje, Juliana? Adorei. Mais um caso bizarro que a Carla traz pra gente. Ficou um finalzinho feliz, não tão, não assim, não tão feliz, mas não teve mortes, não teve sangue, né? Não teve sangue, foi loucura, tô impressionada. Total. Loucura total e burrice, né? E burrice, loucura com burrice, até onde vai, né? É o famoso, por que que não guarda um negócio dentro da calça, meu filho? Espera a hora, vai assistir. Eu vou levar, vou levar pra mesa de bar esse caso, vou levar. vocês acreditam num negócio desse e esse caso é muito bom pra gente levar. Pra mesa de bar? Podia ter contato com um boneco inflável, podia ser visto em color, né, gente? Eu só pensei em um bocado, porque eu não quero falar, né, que fico por vergonha, mas eu pensei em tanta coisa pra eles serão fazer, meu Deus. Tinha que ter terminado assim. Eu só não posso dizer que ele destruiu a vida dele porque ele já tá solto, né? Mas perdeu alguns anos, né? Pois é. É. E essa fuga dele, gente, vestido de indiano. Vizarro. E pra índia, gente? Quiser se transar, porque foi pra ir pro Brasil, pra ficar divertido, calhente. Ele podia ter vindo pra cá em fevereiro, ele resolvia isso rapidinho. Nossa, rapidinho. Com certeza. Aparecer um gringo desse no Rio de Janeiro, ia ter 20 querendo dar pra ele. Poxa. Meu Deus do céu. Basta ver que é gringo, meu filho. É. Eu até levava ele pra conhecer aqui, mas depois dessa história eu tô de abuso dele, não quero saber dele. Não, também não. Se eu soubesse, acho que ele fosse uma pessoa de boa, vê, não precisava disso tudo, né? Apresentava a galera, né? Ele levava pro carnaval, né? Dava a caipirinha. Nada que 200 reais aqui na Baixa Augusta não resolva. Eu pensei isso. Eu disse, meu Deus, ele, nada que os dólares dele não resolvessem mais da rua, né? Vamos deixar quieto. Deixa baixo, deixa baixo. Menina, eu adorei, adorei contar o caso de hoje. A Eliane é uma fofa, uma querida, vou convidar ela mais vezes e faça como ele ouve. Divulgue nosso canal pros seus amigos, comenta, compartilha, porque a gente faz isso aqui com muito carinho e toda terça-feira tem episódio novo. E a gente vai ter as fotos, desse caso, as fotos dele, do passaporte dele e mais imagens desse caso lá no nosso Instagram, que é o arroba drink com crime. Então a gente vê semana que vem, pessoal. Grande beijo. Tchau, Ju. Tchau, Lani. Tchau. Beijo, gente. Obrigada. Amei participar. Aê, adorei. Beijão. Beijos. Adorei. Parar de gravar aqui. Tchau, 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 Tchau Obrigado.